Falei que tava... e que ia buscar respirar novos ares. Aquela frase clássica. É, véi, mas eu não... Mas foi de boa, mas você foi lá também, né, véi? Não, foi de boa. Eu fui lá, não foi aquela coisa de trairagem, não. Fui lá, tal. Não, beleza. Aí ele também foi muito de boa. Não, beleza, meu amigo. Cumpre só. Eu quero o seu bem. É, cumpra só o que a gente já tinha fechado e tal. Digo, beleza, cumpriu. Fui lá. E, véi, como é que é, por exemplo? Porque o celeiro de músicas e bandas do Ceará, eles são quase que todos, por completo, de Fortaleza. Ou da grande Fortaleza, né? Isso, isso, isso. Duas coisas atípicas, né? Tem você, tem o Ave, né, que é de Sobral. Agora o Natanzinho também, que é de Sobral e tal. Como é que é chegar naquele mercado? Porque pra você ter chegado nessa virada de forró esticado pra Jonas esticado, deve ter sido difícil também entrar no mercado lá, né? Isso, cara. Depois do Yuri, a gente passou um tempo ainda com o forró esticado. Só que aí começou aquela coisa das bandas no tempo. Aviões eram aviões, aí rolou separação. O Safadão era Garota Safada. Aí começou o Safadão, não tirou o Garota Safada, mas ficou Wesley Safadão e Garota Safada. E muitas outras bandas fazendo a mesma coisa. Forró Pegado, virou Douglas Pegador. Chã de Avião. Chã de Avião. E por aí vai. Então a gente... O Yuri disse, olha, cara, a gente tem que mudar isso aqui. O Yuri já sempre rodando aí, né? Tem que fazer isso aqui. Eu digo, bora sim, bora. Não tem conversa. Não tem conversa, não tem muito. Bora fazer. Já mudamos as artes, mudou tudo. No tempo, o Anselmo tava com a gente, que vendia o show e tal. Mudou tudo. E aí, cara, foi... Foi acontecendo aos poucos. Qual foi o primeiro grande show que você fez, assim? Tu disse, porra, deu certo aquele negócio do menino da garagem. Cara... A gente fez... O primeiro, primeiro, primeiro de fato... Deixa eu ver aqui. Pra eu não desmerecer nenhum outro lugar que a gente fez. Mas, assim, grande, grande mesmo. Pra falar a verdade, um show a nível nacional. Acho que foi quando a gente entrou pro... Pro Audio Mix. Que fez o Vila Mix. Que ele foi o primeiro Impacto. Isso. Um show grandioso, assim, sabe? Foi de Goiânia? Não, acho que... Eu vi, então... Eu tava lá em Goiânia naquela... Antes de Goiânia já tinha feito uns shows que eu considero, assim, foda. Porque... Eu nunca tinha vivido aquilo, né? Então, pra mim... Então, assim... Eu vou mudar a pergunta. Como é que era ser vendedor camelô lá na Espocrato? E depois ir tocar lá, cara? Voltar, né? Cara, e... Você acredita? A primeira vez que eu fiz um show na Espocrato... Foi como atração... Claro, na noite... E aí, como é que era?